Oi crianças, tudo bem com vocês? Olha a Tia Jogana novamente em um outro vídeo para falar sobre o nosso livro literário. Qual é o título do nosso livro? Você se recorda? Eu cubro mim. Muito bem. Corre lá, pega o seu livro. Vamos trabalhar ele um pouquinho? Vamos descobrir mais sobre este livro. Quem são os autores? Vocês lembram? Está aqui na capa do nosso livro. Os autores? Tiago Raqui, ilustrador Andréia Vieira e a editora. Qual será? Editora Positivo. Muito bem. Analisando a capa do nosso livro, o que vocês podem ver? Aqui está um pouco diferente, quase semelhante. Mas vamos pegar a capa do nosso livro. Nós temos aqui o título, os autores, o nome dos autores e aqui nós temos um menino, o corumim e um macaco. E eles estão sentados aonde? Observem que é uma árvore. Eles estão no topo de uma árvore. Vamos abrir o nosso livro. E aqui nós temos o Guaraná. Você sabe o que é Guaraná? Não é aquele refrigerante que a gente toma. Mais ou menos. O Guaraná é uma fruta. Olha só. E ele parece um olho de um menino. Aqui tem até um menininho desenhado aqui. Guaraná é uma fruta. Pesquisem aí junto com o papai e com a mamãe, além do Guaraná. Tá bom? Vocês irão gostar. Aqui o nosso livro. São vários corumins. O que que são corumins? Meninos, crianças. E eles vivem na aldeia. Vocês já viram algum corumino, algum menino índio? Aqui na nossa cidade, às vezes a gente correia e topa por aí, né? Alguns índios. Grandes, pequenos, jovens, adultos, velhos. E a Tia Jordana é descendente de índio. Só que não é daqui da nossa cidade. São várias etnias de índio. Nós temos o Javaré, nós temos os Craos, nós temos os Carajás. E a Tia Jordana é lá do Paraguai, muito longe. O meu bisavô é indígena. Olha que interessante. E aqui na nossa região, a cor predominante da pele é moreno. Não é verdade? E o da Tia Jordana já era mais claros, mais brancos, da cor parda. Mas eu quero trabalhar sobre a cor da pele dos corumins da nossa região. Por eles serem mais escurinhos, mais moreninhos, nós não devemos ter preconceito. Não é verdade? Porque o Papai do Céu não se agrada disso. Somos todos iguais, semelhantes, apenas de etnias diferentes. Eles são indígenas e nós somos os homens brancos, como eles falam. Não é verdade? Eu tenho certeza que você já viu algum corumim pequenininho por aí. Pesquisem mais sobre as etnias indígenas e façam um desenho retratando de qual mais você gostou. Se foi da Javaé, se foi da Carajá e entre outros que temos por aí no Brasil afora. Um beijo e até o próximo vídeo.